O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver Batalha Insetos Batalha de Insetos Vamos fazer batalha de Insetos Eu estou muito ansioso Ixi Ixi Não 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 Spiderman Não? Mas antes de começar o vídeo pessoal Vocês tem que se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar a toda a gente E bora para o vídeo Pessoal como estamos aqui com uma aranha Talvez seja o escorpião Já dá para ver Por que é que a aranha Vamos lá E Estão ansiosos Bora Espera aí Bora lá E Comentem Por qual Vocês estão a curtir A aranha ou escorpião São venenosas as duas E olha agora Olha 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 É muito difícil É muito difícil É muito difícil Porque com a garra O escorpião será que vai ganhar? Por boa parte da aranha Será que ganha? A calda do escorpião é venenosa E eu adoro Acho que também Não sei Ai 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 A sério Olhe Olha 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 O que ganhou? Estão as duas vezes A aranha foi embora Ei aranha E não voltou Quem ganhou a final? Não estou muito a entender Os dois morreram Yes Agora pessoal é Kung Fu vs. Jumping Spider Vamos lá ver Ei este aqui Ei este deve ser o Kung Fu Não sei o que O que é isto? 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 Salta ainda por si Uma aranha pôlida Com uma cabeça O que é isto? Ah o que este ela está a fazer ? Ela está aqui Não há batalha por enquanto Estás maluco Foge Veja como é que ela salta Tu pensas que ela sepa... Ah, pois ela não sepa... Olha, olha What, what, what O que é que ela está a fazer? Coisa um confuso IAAAAAAA Ai... Não está a fazer um bocadinho Solta, solta Pichos estranhos Jesus Está a meter uma teia Eu vi a meter uma teia de aranha Onde está a aranha? O que é isso? Eu acho que há 3 animais Já foi Este aqui já foi Estamos aqui outra vez Agora a Vespa Um escorpião Vamos lá Já começa a Não Já começa aqui com Ai a Vespa te atacar Ai Muito estresse Agora Pessoal O escorpião ganhou E Vamos lá É luva de uxo Veste aranha Então É a aranha que vai ganhar Pessoal Mentir nos comentários Por qual insectos Vocês estão Vocês estão a curtir Qual que vocês pensam que vai ganhar Vamos lá E Olha Aranha é que nem se mexeu Pessoal, para a ultima batalha é bizorro tigre versus grilo, um dos animais mais velozes. Ao ver o bizorro o grilo já parte para cima pensando em neutralizar sua presa. Pessoal, como vocês viram o bizorro tigre era assim e o grilo assim e o bizorro tigre ganhou. E foi boa da batalha, foi boa da viz e espero que vocês tenham gostado. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, deem o like e comparem a conta da gente e até o próximo vídeo.